Música A reportagem a seguir conta um pouco da trajetória do atleta de tênis de mesa, Hugo Calderano. Ele é uma das principais apostas do país para a modalidade. Música Disputar uma Olimpíada é o sonho de qualquer atleta. Um marco na carreira que representa a excelência no esporte é ser um dos melhores do país, de toda uma nação. Para chegar lá é preciso muitos anos de treino e dedicação. Um desses exemplos, o carioca Hugo Calderano, conta os dias para a partida de estreia nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Aos 19 anos e com dois ouros no Pan de Toronto, Hugo é a maior aposta do tênis de mesa brasileiro. Música Eu só quero chegar lá e com a certeza de que eu posso competir com os jogadores top mundial. Me sinto tranquilo psicologicamente, sempre fui muito focado e acho que nas Olimpíadas não vai ser diferente. Eu sei que medalha é muito difícil, mas eu tenho essa certeza de que dá para brigar com todo mundo. O bolso atleta é muito importante para nós atletas, principalmente em esportes como tênis de mesa, que não tem tanto incentivo de empresas privadas. E isso é muito importante. A rápida trajetória foi conquistada com muita dedicação, talento e apoio da família de educadores apaixonados por esporte. Música Eu sou professor de educação física, aposentado. A minha filha é professora de educação física. Desde que ele começou a jogar, a família inteira meio que se mobilizou para acompanhar e eu acho que ele está colhendo os frutos dessa dedicação coletiva. Passei dois anos com ele em São Caetano. Quando ele saiu do Rio para treinar em São Paulo, tinha 14 anos. Foram dois anos assim, muito... muito intensos. Muita cumplicidade, muita... muita camaradagem. O meu avô vai ser voluntário nos Jogos Olímpicos do Rio e acho que ele também está tão feliz quanto eu de estar participando de alguma forma dos Jogos. Eu vou me lembrar daquele momento em que eu vi lá o cara mostrar Rio de Janeiro e aí eu acho que vai passar um filme assim no momento que ele entrar na mesa para jogar. Vai ser muita emoção. É muito legal jogar a primeira Olimpíada em casa, na minha cidade. Todos os meus amigos, a minha família vão estar lá torcendo, me apoiando. Então acho que é uma emoção muito grande. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Ministério do Esporte. layo. Transcrição e Legendas Pedro Negri